Olá, queridos estudantes da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e eu espero que vocês estejam bem, que estejam aí se cuidando, cuidando da sua família. E eu imagino que vocês já estão aí com seu caderno, lápis, todo o seu material preparado para mais uma aula de história e de geografia que está começando agora. Essa aula foi preparada pela professora Clésia e pela professora Nádia e ela é recomendada para os alunos do estágio 1, 2 e 3 da EJA. Se você é de alguma dessas turmas, então seja muito bem-vindo, essa aula é para você. Se não é de alguma dessas turmas, mas está querendo aqui aprender, seja bem-vindo também, não é? Porque para quem quer aprender sempre tem um cantinho aqui, então pode ficar à vontade aí e aproveitar ao máximo a nossa aula. E a nossa mensagem de hoje vai começar a nossa aula, como sempre, trazendo uma mensagem. E a nossa mensagem de hoje diz o seguinte, viva um dia de cada vez, foque nas coisas boas da sua vida e sorria mesmo quando não parecer haver razões. Então, essa é a nossa mensagem, o nosso conselho para vocês hoje, né? Viver um dia de cada vez. Às vezes a pessoa nem vive o presente porque está muito preocupado com o passado, com o futuro ou muito remoendo, né? Se lembrando do passado. E a gente, às vezes, esquece de viver o presente, de focar nas coisas que estão acontecendo ali ao redor. Às vezes são coisas até boas, momentos que nós estamos vivendo e deixamos passar, né? Nós deveríamos viver, desfrutar e nós deixamos passar. Então, espero que você tenha essa consciência aí de viver o momento a cada dia. E mesmo quando não estiver, não houver razões, sorria, ok? Isso faz com que você encare a vida de uma forma diferente. Hoje nós vamos falar sobre o serviço de saúde pública. Isso mesmo. A nossa aula hoje de história e de geografia vai falar sobre isso. E o que é que isso tem a ver com história e geografia? Isso não deveria ser aula de ciências? Bom, saúde não é uma área, né? Um assunto, conteúdo só de ciências. Em história e geografia nós também podemos estudar isso, né? Nós podemos estudar o histórico da saúde pública, como essa saúde tem sido garantida, esse acesso às pessoas, quais são os direitos aos quais as pessoas têm acesso. Tudo isso envolve a história e a geografia. Então, nós vamos estar aqui estudando sobre isso. Para início de conversa, vamos refletir. Você alguma vez já precisou de atendimento do SUS? Talvez você diga que não, mas, é, vai, porque eu tenho plano de saúde, será? Mesmo assim, você pode ter precisado de alguma vacina, você pode ter precisado de, sei lá, reclamar de algum restaurante que não estava com os devidos cuidados sanitários. Tudo isso envolve o SUS. Ligar para o centro de zoonoses, retirar um animal morto que estava ali no terreno baldinho. Tudo isso também envolve o SUS. Mas você gostou do atendimento que teve do SUS, caso você tenha ido? E você acha importante existir esse tipo de serviço público? Se eu estivesse na sala de aula, eu ainda indicaria você dizer o porquê. Se você acha importante, o porquê. E se você não acha importante, o porquê. Não tem que dizer a resposta somente sim ou não. Você também tem que dizer a justificativa, o porquê que você acha importante ou não. Mas, por último, o que você acha da qualidade desse serviço prestado à comunidade? E aí, você acha que é uma boa qualidade e pode melhorar? Ou a qualidade está ruim, nada presta, tudo é bom? Como é que você vê, que você enxerga a qualidade do serviço que está sendo prestado à comunidade? Ou em algumas coisas são boas, em outras não. Como é que você poderia avaliar essa qualidade? Na aula de hoje, você vai pensando nessas questões para que na aula de hoje você aprenda um pouco mais sobre esse serviço. Para aprender cada vez mais a valorizá-lo, a conservá-lo e a exigir seus direitos. O que é SUS? SUS é uma sigla que significa Sistema Único de Saúde. É o Sistema de Saúde Pública do Brasil. O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988. Então, antes disso, não existia um sistema único de saúde. Só tinha direito a atendimento de saúde as pessoas que pagavam pelo INSS, que contribuíam com o INSS. Aí tinham direito a atendimento, a qualquer tipo de atendimento, só tinham direito a essas pessoas. E quem não tinha direito de pagar, era atendido por instituições filantrópicas. Como, por exemplo, hoje existe o Hospital Irmã Dulce, que é uma instituição filantrópica. Ou uma ONG, Santa Casa de Misericórdia. Então, quem não tinha dinheiro para contribuir com o INSS, não tinha carteira assinada, por exemplo, não era atendido pela saúde pública. Porém, isso mudou. Porque a saúde pública realmente tem que ser de acesso a todos. Todos têm que ser acesso para ela poder ser chamada de pública. E aí, ele foi instituído pela Constituição Federal de 1988. O SUS é o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Então, o que quer dizer isso? Que tanto ações e serviços prestados por órgãos federais, estaduais ou municipais, tanto os três governos estão envolvidos para garantir o acesso à saúde de qualidade à população. E seja da administração direta ou indireta, das fundações, por exemplo, em Feira de Santana nós temos a Fundação Hospitalar de Feira de Santana, que é responsável, por exemplo, pelo Hospital da Mulher, por gerenciar ali o Hospital da Mulher. É uma fundação. E essa fundação, ela é mantida pelo poder público. É uma fundação sem fins lucrativos, óbvio, mas ela é mantida pelo poder público. De acordo com a Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde tem como funções principais controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias relativas à saúde, fazer ações de vigilância sanitária, controle de epidemias e cuidados com a saúde do trabalhador, participação na produção de remédios e equipamentos e outros produtos ligados à saúde. Então, tudo que tem relação com a saúde, além da vigilância sanitária, controle de epidemias, tudo isso tem a ver com a saúde. A vigilância sanitária, para manter os ambientes sanitizados, cuidar principalmente de onde vem os nossos alimentos, né, dos locais onde vem os nossos alimentos, e controle de epidemias, que diz respeito à aquisição e à aplicação de vacinas nas pessoas. De acordo com a Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde tem essas funções. Por exemplo, as substâncias psicoativas, e ela faz o controle da produção, do transporte, do armazenamento e do uso. Por exemplo, alguns remédios, né, de uso, são de uso controlado, e o nome já diz, é controlado justamente por isso, porque é o Sistema Único de Saúde que controla. E mesmo que você diga assim, ah, mas eu não vou pegar no hospital. Você, se você usa algum remédio que é controlado pelo Sistema Único de Saúde, você precisa deixar a sua receita lá, precisa informar o seu CPF, não é? Porque é um medicamento de uso controlado. Não é controlado pela própria pessoa ou pelo médico. É uso controlado pelo Sistema Único de Saúde. Porque aquele medicamento, né, ele precisa ter esse controle, e ele pode causar sérios danos se for usado de uma forma sem controle. E colaborar na proteção do meio ambiente e do ambiente de trabalho. Então, a saúde do trabalho também tem a ver, está resguardada aí pelo SUS. Por exemplo, né, o médico do trabalho que faz as perícias para o INSS, faz as perícias para ver se a pessoa está em condições de trabalhar ou não. Também é validado, também é fornecido pelo SUS. E o SUS tem seus princípios e suas diretrizes. Ele é regido por alguns princípios e diretrizes que são universalidade, integralidade, equidade, regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Então, todos esses substantivos aí nos mostram os princípios e as diretrizes que regem o SUS. Não é que... O SUS é pautado, é regido a partir desses princípios. Então, qualquer coisa que foge desses princípios, então está também fugindo daquilo que é o objetivo do SUS. E aí nós vamos... Nós vamos ampliar o nosso conteúdo, o nosso conhecimento, conhecendo esses princípios. O primeiro é a universalização. Significa que o acesso a um serviço de saúde pública de boa qualidade é um direito que deve ser garantido a todas as pessoas. Além disso, a universalização significa que é uma obrigação do Estado, através de seus governos, garantir e prestar os serviços de atendimento médico. Então, o Estado tem essa obrigação de garantir e de prestar serviços de atendimento médico. Então, ele tem que atender a população no que diz respeito a ter médicos ali para atendê-las. Integralidade tem dois aspectos. O primeiro é a necessidade de que o paciente seja visto como um todo e receba um atendimento que leve em conta diversos aspectos. Isso acontece pela integração de tratamentos e atendimentos com diferentes profissionais da saúde. e também inclui a prevenção e o tratamento de doenças. O segundo aspecto da integralidade é relativo ao trabalho. Um conjunto de vários setores para a construção de políticas públicas que melhorem a saúde e as condições de vida dos cidadãos. Então, a integralidade, realmente, ele tem esses dois aspectos. Aspectos, né? A integralidade do sujeito, da pessoa, que é como um todo. E isso é para que os tratamentos sejam integrados. Não é? Isso é algo que ainda precisa ser alcançado, né? Que falta ser alcançado. Porque uma mesma pessoa vai ser tratada por um ginecologista, por um neurologista, ou por um clínico geral, por um dermatologista, por um dentista. Todos estão tratando da mesma pessoa. Então, quando o paciente, né? O cliente do SUS, a pessoa apresenta algum... Apresenta alguma necessidade de saúde médica, né? Alguma necessidade de médica e de saúde, ele tem que... Muitas vezes, ele não precisa... Para resolver aquele problema, ele não vai precisar somente de um profissional. Precisa de outro. Por isso, precisa ter essa integralidade. Equidade. Tem o objetivo de diminuir a desigualdade entre as pessoas atendidas. Para isso, é preciso que os atendimentos sejam mais personalizados e que os pacientes sejam atendidos conforme as suas necessidades específicas. A equidade também prevê que não existam discriminações de nenhum tipo nos atendimentos. Então, isso aí é... Os pilares que devem... Os princípios que devem reger o SUS. Regionalização e hierarquização. A regionalização é a organização dos serviços que fazem parte do SUS com o objetivo de fazer o sistema funcionar da melhor forma possível. Já a hierarquização é a organização dos recursos e serviços oferecidos pelo SUS de acordo com as necessidades de cada caso atendido. ou seja, alguns casos são mais graves outros são mais leves alguns precisam de tratamento urgente e resolvem no mesmo dia outros levam mais tempo e então todos esses... todos esses aspectos influenciam na regionalização e na hierarquização. A descentralização e comando único. Esse princípio também é ligado à organização e ao bom funcionamento do sistema. Decentralização significa que cada esfera do governo federal, estadual e municipal tem suas responsabilidades na prestação dos serviços de saúde. Cada um desses governos tem autonomia para tomar decisões desde que sejam respeitados os princípios do sistema. A participação popular também. A diretriz da participação popular prevê que sejam formados conselhos e reuniões com a participação dos cidadãos para que eles possam dar suas opiniões e sugestões sobre o funcionamento e sobre possíveis melhorias no SUS. Então, será que você tem alguma sugestão alguma opinião sobre possíveis melhorias? Então, você tem esse direito de participar de um conselho e fazer essas reuniões e participar dessas reuniões. Buscar os meios de fazer valer a sua opinião, de fazer com que seja ouvida a sua opinião. Agora vamos ver, vamos conhecer a estrutura do SUS. O SUS atende todo o país. Por isso, é formado por vários órgãos em todas as esferas. federal, estadual e municipal que têm funções diferentes e que garantem que o sistema funcione. Entre eles, o Ministério da Saúde que é responsável pela organização e fiscalização do SUS em todo o país. Secretaria Estadual de Saúde, SES, cuida de todas as políticas públicas estaduais e mantém a relação entre as cidades e o Estado. Secretaria Municipal de Saúde, também conhecida como SMS, cuida de questões e de ações de saúde que são relativas à sua cidade. Então, em todas as esferas, tem as pessoas que estão aí para para fazer aquilo que é necessário. E agora nós vamos assistir um vídeo onde esse professor Paulo Sérgio vai explicar melhor para vocês como funciona e outros princípios e diretrizes. Vai fazer um resumo de tudo o que foi dito aqui sobre o Sistema Único de Saúde. Aqui é o Paulo de novo e agora eu vou falar com vocês um pouquinho dos princípios do SUS. A Lei 8080 e a Constituição Federal de 88 trazem na sua redação os princípios do SUS. E para facilitar o entendimento, vamos dividir em dois blocos. Os princípios que são doutrinários e os princípios que são organizativos. Os princípios doutrinários são aqueles que regem todas as ações do SUS, independente do nível de complexidade. A universalidade visa garantir com que todas as pessoas da nação tenham acesso à saúde, fazendo com que o Estado deva garantir esse acesso a essas pessoas, independente de gênero, de raça, de trabalhar ou não. Então, é um princípio que, diferentemente do que historicamente o Brasil tinha, onde apenas quem trabalhava tinha acesso, faz com que agora todos tenham acesso à saúde, independente de qualquer tipo de critério. A equidade visa combater as desigualdades em saúde no país. Apesar de todos terem direito à saúde, nem todos têm as mesmas condições de acesso aos serviços de saúde. Então, uma maneira de fazer com que essa desigualdade diminua é tratando de maneira desigual os desiguais. No caso da equidade, um exemplo que a gente pode citar para ficar mais fácil de compreender, é aquela pessoa que tem direito à saúde, mas, por exemplo, ela é acamada e não consegue no posto de saúde. Uma ação que vai fazer com que essa pessoa tenha as mesmas condições de acessar o serviço de saúde, tanto quanto outra pessoa que consegue, por exemplo, chegar até o posto propriamente dito, são as atividades de atenção domiciliar. Então, isso foi feito para que pessoas que têm algum tipo de dificuldade, que vão ficar em casa, mas merecem, tanto quanto os outros, as condições e o acesso aos serviços de saúde, possam ter esse acesso a esse serviço. A gente está tratando essa pessoa de uma maneira desigual, fazendo com que ela consiga se aproximar daquelas outras que, de alguma forma, conseguem ter acesso ao serviço de saúde. A integralidade entende o usuário do SUS como um todo, visa desmistificar aquela doença como um simples problema e entender quais são as complexidades que estão por detrás, visa levar aquele usuário do SUS promoção, prevenção e tratamento, e não somente o tratamento, como antes do SUS comumente acontecia. Dentre os princípios organizativos, a gente tem a hierarquização, regionalização, descentralização e a participação social. A hierarquização nada mais é do que organizar os serviços de saúde por níveis de complexidade. No Brasil e em muitos outros países, três níveis são bem comuns. A atenção básica ou primária, a saúde, a média complexidade que comporta as especialidades como os centros especializados de fisioterapia, fonoaudiologia, os CAPS e a alta complexidade que normalmente concentram os hospitais. Na base, a gente tem em torno de 80% das demandas, na metade da pirâmide em torno de 15% e no topo em torno de 5%. É muito interessante a gente perceber que o nível tecnológico exigido fica mais complexo à medida que sobe ao topo da pirâmide. Quando a gente vai em um hospital e percebe uma fila com uma série de problemáticas que são relativamente básicas, a gente entende que a atenção básica à saúde não está funcionando naquela região. Idealmente, quando os postos de saúde estão funcionando, há uma drenagem bastante intensa fazendo com que no hospital chegue apenas o que realmente é uma situação hospitalar. Então, esse é o viés muito importante quando a gente pensar em saúde. Considerando que com essa base da pirâmide de 80% a gente tem atenção primária, a principal estratégia de saúde no Brasil está concentrada na atenção primária à saúde, que é hoje a estratégia de saúde da família e eu vou falar um pouquinho disso no próximo vídeo. Continuando agora os próximos princípios, a gente tem a regionalização. A regionalização visa articular todos os serviços de saúde de uma determinada região, considerando o contexto naquela região. Então, apesar de a gente ter algumas métricas e alguns indicadores e indicativos do próprio Ministério da Saúde, cada realidade municipal é diferente. E quando vai ser instalado qualquer tipo de serviço de saúde novo, é importante considerar o que já tem naquela região. A descentralização, terceiro princípio organizativo, visa fazer com que cada ente federativo tenha um nível de responsabilidade diferente e pensando nessa questão mais contextual, é trabalhada a autonomia dos municípios. O município, independente da macro-região brasileira que a gente está falando, vai ter autonomia para pensar de que forma que a saúde vai ser tratada dentro daquele contexto. Logicamente que, por não ter tantos recursos, o município ele fica mais preso na questão da atenção básica, atenção primária à saúde, tendo algumas ações normalmente voltadas para a média complexidade. Mas pensando, por exemplo, na atenção básica, ele vai planejar de que forma que a estratégia de saúde da família vai funcionar dentro daquele município. Quantas equipes de estratégia tem que ter, quantas equipes do núcleo de apoio à saúde da família teria que ter para poder ter um alcance desejado dentro daquela população e isso tudo o município consegue planejar e justificar depois para o Ministério da Saúde fazendo com que fique mais próximo da sua realidade. A participação social que eu mencionei no vídeo anterior, ela está fixada na Constituição Federal de 88, na Lei Orgânica 8080 de 1990 e traz duas ferramentas importantíssimas para que a gente consiga debater, controlar e ter a transparência desejada nas ações de saúde. Dentre essas duas ações então a gente vai citar as conferências de saúde e os conselhos de saúde. Tanto as conferências de saúde como os conselhos de saúde eles vão acontecer do micro para o macro, ou seja, pensando no conselho de saúde você pode e deve ter um conselho local de saúde que vai estar dentro do seu posto de saúde, inclusive alguns não possuem isso mas você pode requisitar e fazer com que haja esse espaço para debater os problemas de saúde local os conselhos municipais de saúde conselho estadual conselho em nível federal e as conferências a gente também vai ter conferências municipais e que podem ser macro regionais quando os municípios são muito pequenos eles podem se organizar para debater uma determinada temática as conferências estaduais e as conferências nacionais. Quando existem algumas situações para discussão do micro para o macro são realizadas algumas ações e processos para que cheguem as verdadeiras demandas da população até o conselho nacional para que seja deliberado o que realmente é bom para a população. A grande crítica aqui e o que a gente percebe hoje é que de certa forma está desestruturando um pouco o SUS são as inúmeras ações que são realizadas de maneira impositiva sem considerar essa abertura de participação social que está prevista em Constituição Federal. Então dentro desse viés a gente tem a reforma da Política Nacional de Atenção Básica que não considerou a participação social idealmente como deveria e outras ações também como o próprio teto dos gastos públicos. É responsabilidade nossa entender que a gente faz parte dessas decisões e que se alguma coisa está ruim na saúde em parte pode ser pela nossa omissão. Procure ocupar os espaços sociais e fazer com que a sua voz seja ouvida em prol da nossa saúde. Espero você no próximo vídeo. Pronto. Então aqui nós tivemos esse resumo feito pelo doutor Paulo Sérgio resumindo todos esses princípios e essas diretrizes do Sistema Único da Saúde. E agora você vai responder aí como está o atendimento na UBS de seu bairro. Você ouviu ele ali dizendo que 80% do atendimento de saúde no Brasil corresponde ao atendimento básico de saúde de atenção à saúde primária a saúde básica ou seja a prevenção de doenças ou de doenças que são tratáveis não são de doenças complexas ou de casos urgentes que chegam a precisar de um hospital. E esse atendimento é feito na UBS na Unidade Básica de Saúde. Então por isso vem essa pergunta e você pode observar aí como está o atendimento na UBS de seu bairro. Porque se o atendimento na UBS está bem então ela vai controlar vai segurar para que esses atendimentos não cheguem a ir para um hospital. É por isso que elas existem justamente para prestar esse atendimento à saúde da família. E a pergunta você está se vacinando direitinho tem feito o exame de rotina porque justamente mais uma vez esse atendimento à saúde básica é o que nos impede o que nos livra de ter que um dia parar no hospital. então essa nossa aula de hoje foi para entender como funciona o SUS quais as suas diretrizes as suas os seus princípios e toda vez que você observar e que você for ser atendido em algum em alguma instituição em alguma em algum local que seja e faça parte do SUS se lembre que esses princípios devem ser atendidos da equidade da da universalidade que todos têm direito que todos têm que ter acesso àqueles serviços de saúde. Então a nossa aula vai ficando por aqui espero que você tenha gostado e vamos deixar mais uma mensagem para você metas claras e objetivos bem definidos sucesso é o que nós desejamos para você nesse final de aula muito obrigada por ter ficado até aqui e até mais fica com Deus tchau 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 tchau